Se você gosta de desenho, mas não sabe como está Usa método fanart pra aprender a desenhar Esse curso é muito bom, eu recomendo pra você Pra você fazer alguma coisa, tudo é a primeira vez Veja só, mas quem diria 20% de desconto? Preste atenção nos traços, esse desenho está no ponto Olhe essa linda mão em cima do computador Não importa o lugar que está, o desenho vai ser arrasador Você tem medo de aprender porque não tem capacidade Mas olha só que bom, é pra todas as idades Eu confio em você, então preste muita atenção Se você gostou do curso, o link tá na descrição Método fanart Então você acha que pode me escutar só no YouTube? Sabia que as minhas músicas estão no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição, junto das minhas redes sociais Nós somos humanos e vamos vencer a guerra Aquele que bate em Deus Vou forçar gigantesco, prendendo até Deus com arma de vira não vai me vencer Rasgando seu pedro de dente sangrando, sua arrogância não vai convencer Matando aqueles que cruzam minha frente, deixando a morte em todo continente Levo a sério minha luta é quente, da minha força não tem oponente Canto a lança perfeita, dedico o meu tempo e sempre treiná Aprimorando, mas gosto mais forte pra quem um dia eu chegue a usar Olhando pro céu em busca da morte, me perguntando o que vem depois Usando meu golpe mais forte, torço o corpo, vou partir em paz Sou demonstrado, odeio a força absoluta Rola em meus olhos, não considero uma disputa Com toda essa arrogância acreditaram nessa cobra Eva sai do paraíso, criamos mesmo lá fora Vai da humanidade, todos gritam por mim Humano dos humanos, seus hoje é seu fim Espero que use sua força, não irei facilitar E mostre todos os seus golpes, tô a fim de copiar Deixa minha velocidade aprimorando seus ataques Velho marreto da porra, luta com toda vontade Achei que era mais forte, não acertou um soco Como honra de ser um deus, se tu tá quase morto Vocês querem nos matar, vai ter que nos vencer Manos, não desistem fácil, é assim que deve ser Previvemos por milênios, não é assim que vai acabar Só porque seu ego é frágil, querem nos exterminar Nós somos humanos e vamos vencer a guerra Vamos tratá-los como lixo, mas quem que domina a terra Matos por Ragnarok, vamos vencer todos eles Esqueceram que humanos também tem força dos deuses São lutados em meio que nos gravam e acabam Esclareçam todos divinos por nunca nos apoiar Os guerreiros mais fortes comparados a todos eles Esqueceram que também humanos tem força dos deuses Sou o primeiro vencedor que mata o Poseidão Primeira vitória da vida que veio apenas com corte Na arte da espada eu sempre tive o dor Sendo o maior perdedor que exterminou o ser mais forte Vendo toda a luta eu morri várias vezes Mas não posso me render mesmo que seja na minha mente Não adianta seus ataques, meu olho é especial Já li todos seus movimentos com grande potencial Não posso me acertar, mas confesso estar com medo Deixa eu sentar um pouquinho, quero ver até onde chego Realmente é difícil, eu ainda não te matei Não adianta ir pra trás, já que eu nunca hesitei Você é um ser perfeito, não precisava lutar Pode recusar os seus laços, meus vão me fortificar Pra salvar a humanidade e mudar o meu legado E hoje o Poseidão que vai morrer afogado Ninguém jamais vivia ou considere uma honra em morrer pro ser humano que era odiado A sua cor é muito bela, me lembra da minha infância Você é a primeira que matei, o sentimento é comparado Não tem preguiça, além da, além da, além da Mercúlio chegou o final, seu final, seu final Sinto muito por te machucar, mas isso é preciso Hoje não é por diversão e nem por ser um assassino Aprecio sua força, sua cor é muito bela Mas tenho que te matar pra saber o final dela Você mostrou toda a verdade até o final da luta E mudou minha cabeça com a sua cor mais pura Acredito na verdade e na sua lealdade Obrigado por sempre apoiar a humanidade Nós somos humanos e vamos vencer a guerra Mostratados como um lixo, mas tem que dominar a terra Chamados com o Ragnarok, vamos vencer todos eles Esqueceram que humanos também tem força dos deuses Essa luta com o inimigo que nos leva a reacabar Os mares são todos divinos por nunca nos apoiar Os guerreiros mais fortes comparados a todos eles Esqueceram que também humanos tem força dos deuses O que você gostou de levar o fim foi a crise? O que você gostou de levar aScwork seperti o fim é da luta? Deep Code O que você gostou? Ematteredje tem Space